Eu acho que a história de fazer o Nelson é uma coisa engraçada. Isso foi um projeto que eu tinha em 2001 e aí acabei, eu comprei os direitos do beijo e acabei perdendo porque a gente sempre tem uma novela para fazer um filme ou alguma coisa e acabei perdendo os direitos e esqueci do projeto e refiz esse projeto agora e eu não lembro exatamente o que me fez escolher o beijo o que me fez fazer dessa maneira. Eu lembro muito que o meu pai, quando eu era muito menino ele falava muito de Nelson Rodrigues e isso ficava muito na minha cabeça, Nelson Rodrigues. Eu acho que quando eu pensei em fazer, eu pensei em... Gente, eu estou aqui sozinho, vocês não vêm para cá, vocês dois lembram. Porra, vocês estão tão espetaculares, venham para cá, por favor. Bom, enfim, eu pensei em fazer uma homenagem a gente, em fazer uma homenagem ao artista, seja lá qual ele for. Eu, no caso, eu sou um ator, então eu queria fazer uma homenagem aos atores que quase que propõem o processo dos atores para montar o Nelson Rodrigues e isso, seja no teatro ou no cinema, ele acaba uma coisa que brinca com o teatro, com o cinema, com o estudo, desde a mesa e também é uma coisa que eu também achava interessante porque sempre que eu compro um filme, a primeira coisa que eu faço é nos extras. Quando eu gosto de um diretor, eu quero ir nos extras, saber como é que ele fez. Aí eu pensava assim, por que a gente não oferece ao espectador, desde o começo ele está nos extras, de saber como é que é o processo, de saber como é que é. A gente tem umas cenas lindas, assim, como o Estênio se aquecendo para fazer uma cena, o Estênio e a Luísa, é uma coisa que isso não estava previsto, então ele quase que vira um documentário, então a gente pôde propor a vocês uma coisa, uma caminhada juntos. Eu convivi com o Lázaro fazendo uma novela da S7 e eu já estava com um beijo no asfalto na cabeça e eu percebia que ele era um cara tão puro com as pessoas, que eu comecei a reparar um arandi dentro dele. E quando o filho dele nasceu, eu fui lá na maternidade, né, Lázaro? Ali eu falei, Lázaro, eu queria muito que você fizesse o arandi. Da mesma forma que eu te escolhi, que eu vi você fazendo a serpente com a Débora, e eu fiquei muito assustado com o seu talento para fazer o Nelson Rodrigues. Eu falei, gente, tem que fazer parte. Então eu acho que tem gente que meio que, sabe, eu não procurei inventar. Eu acho que o trabalho do Lázaro é tão delicado, é tão sincero nesse filme. A minha brincadeira com ele é até que o fato dele ter um filho de uma semana, noites mal dormidas, que isso ajudou a composição da Arandias. O segundo filme, eu vou dizer que é o meu primeiro filme, porque eu acho que todo mundo teve muito uma personalidade nesse filme. E o Pablo, ele trouxe muita coisa dele que eu jamais imaginaria. Eu falei, nossa, que negócio legal. E assim, eu acho que o meu maior talento desse filme foi não me meter na frente dos outros. E o Pablo é uma dessas pessoas. Você é um toque. Um toque que eu, por aí é que a gente vê toda a trajetória que você vai ser como diretor de cinema, que eu acho fantástico. Um toque que você teve de fazer o ensaio de mesa, de convidar a Miradade, a Fernanda, a discussão, a discussão toda que acontecia. E nós mesmos nos sentindo, eu não sei se é porque eu fiz várias vezes o pai da Débora, eu sentia, eu sentia como se eu fosse o pai dela realmente. Mas é o toque da genialidade, viu? Eu não quero dizer que você é gênio, porque eu não tenho nem capacidade para dizer e afirmar isso. Mas eu quero dizer que você tem o toque do cinema. E nesse filme você conseguiu dar esse toque. Tá bom? Muito obrigado. Eu acho que já é cru bastante, né? Eu acho que não precisa, né? Eu acho que já é tão... Eu lembro que uma cena... Eu não sei se influenciado com o filme do Bruno, na cena que o Abrígio chegava no hotel e montava a Dália nua. Mas eu acho que ao decorrer do processo, a gente achou que isso não era necessário. E aí eu acho que... Não sei, né? Não tem ser uma coisa tão difícil, não. Ela tem que ser necessária. E a gente achou que não fosse necessária. Tem um texto original que não tem um texto. Não tem um texto. A peça diz isso tudo e não tem nenhuma cena em que sugere a nudez. Não tem um texto. Eu acho que foi muito em cima do texto de teatro. Foi muito em cima. Ele tá inteiro aí. Tudo que foi dito tá no texto. Não tem nenhuma adaptação. Eu vou interromper ela. Porque ela que me convenceu. Ela que me falou... Precisa? Aí eu falei... Claro que não precisa. É certíssimo. Tava caladinho aqui, quietinho. Mas queria primeiro, meu amigo, te agradecer pelo convite. Personagem que eu nunca imaginei que faria na vida. Fiquei muito feliz desde os dias que você me convidou até hoje. E hoje tenho orgulho danado de ser ator. De estar aqui do lado de vocês. Meus colegas queridos nesse processo tão bonito, né? Às vezes a gente não... Artista hoje em dia, né, gente? A gente tá sendo questionado de tanta coisa. É bom a gente celebrar um pouco a nossa profissão. Celebrar a arte. Celebrar o texto do Nelson. Celebrar o processo. Então, tô muito orgulhoso mesmo por ser artista. E pra além disso, fico com o coração um pouquinho pequeno. Porque algumas coisas que foram ditas aí... A gente parece que tá andando em círculos, né? E eu tô aqui pensando o tempo todo. Refletindo, pensando. E pensando assim, o que é que eu faço? Foi isso que seu filme fez comigo. Ficar muito grato. E pensar um pouquinho mais o que é que a gente pode fazer pra o tempo ficar menos sombrio. No cinema, você faz e não sabe o que vai acontecer. Não é? Então, eu tô vendo o filme hoje pela primeira vez. Tô muito tocado. É um filme muito, muito, muito bom. Atores maravilhosos. Tudo do filme é muito bom. Eu tô encantado e orgulhoso de ter participado de um projeto dessa qualidade. E queria só relembrar uma coisa. Parece que o filme, isso é o Nelson Rodrigues, parece que a peça, que o texto do Nelson Rodrigues é sobre uma falsa acusação de homossexualidade. Que não se completa porque é mentira. Mas, na verdade, é uma observação tão profunda do Nelson Rodrigues sobre a homossexualidade no homem brasileiro em geral. Sobre esse senhor, esse pai de família, absolutamente acima de qualquer suspeita e carregando dentro dele essa enorme tragédia de se sentir homossexual e não saber o que fazer isso. Pra mim, o personagem do Aprijo é um personagem de uma dimensão trágica, gigantesca. Sabe, porque isso aí é um tapa na cara da hipocrisia, dessa coisa oculta que comanda tudo, né? E você fez isso de uma maneira, você dirige cada um, você vê em cada um, sabe, essa falsa moral. Isso me impressionou desde o primeiro momento e eu estou agora muito movido por ter assistido de novo isso agora no cinema. Parabéns mesmo. Eu acredito que todo mundo encontrou isso junto, não foi exatamente eu que dirigi. Eu sinto que desde o começo, quando eu comecei a estudar teatro, a gente entende um código que a gente é um grupo, a gente é uma turma, a gente descobre tudo junto. E eu acho que isso aconteceu. Eu acho que, da forma que você quis entrar, porque de alguma forma você reconheceu que era uma turma trabalhando junto. E eu acho que o trabalho ficou bem bonito. E eu não me envergonho em dizer que eu acho o filme lindo, porque o filme não é meu. O filme é tanto seu quanto o de todos que estão aqui. Queria agradecer a todo mundo hoje pela sensação. Obrigada. 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 Obrigado.